Quando escuto uma corrida a serra abaixo descambando Ah lembro do goianinho quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse tome lá minha dois cano Acompanho os caçador que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira colocou em sua cintura E falou pros companheiros não reparem na estatura Tenho fé que esse menino vai fazer boa figura Se ele puxou o pai a chumbada é segura Aquela mata sombria onde que a pintada beira Voltaram os americanos bem no pé de uma serra A ursa dava miado que tremia toda a terra Goianinho de coragem ficou sozinho na esfera Quando a corrida apontou dois tiros abalou sertão Goianinho folhe e gelo e acertou no coração A ursa pela fumaça vem em sua direção É numa luta de morte Bolaram os dois no grotão O meu corpo aterrifia quando a lembra essa passagem Goianinho estava morto bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava ouça o terror dessas faragens Os cachorros em silêncio na derradeira homenagem Naquele mundão de serra nunca mais ninguém caçou Somente cantar cigarra nessas tardes de calor Uma cozinha de longe enche o coração de dor Pelo toque o povo fala que é o menino caçador